Começa agora o MMA. MMA Mirim. Vai Felipe, pega o Gui. Vai Felipe. Olha aí o MMA Mirim. Vai aqui, abraça ele Gui, abraça. MMA Mirim, olha lá. Vai Felipe, pega ele Felipe. Pega ele Felipe, pega o Gui. Abraça o Primo, vai aí. Abraça Felipe, vem abraça. Abraça. Ele cai fora. Abraça, abraça. Abraça! Abraça! Aê! 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 Segurou! 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 Olha aí! Luta mirinha aí, ó! Os dois tourinhos! Vem pro colchão! Não pode sair lá no colchão! Aê! Abraça! 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 Quer ir correr? Aê! 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 Com certeza da minhaました! Aqui aqui, tá na outra! Eu coloco o bravo padrão! Vem철! Isabela! É!!! É! É, assistiu! É! Vai! 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 Vai!